Ai que loucura, ai que badalo, ai que tudo! Você com certeza já deve ter escutado esses bordões da Narcisa em algum vídeo aqui da internet. Agora me diz uma coisa, será mesmo que ela é sempre animada assim? Ou ela na verdade é um personagem? A Narcisa esteve aqui na Band, no programa do Faustão, e a produção quis saber o que o povo pensa sobre a personalidade da jornalista. Sem nenhuma papas na língua, um dos entrevistados soltou isso aqui sobre ela. Sinceramente, até hoje eu não entendi se ela é assim mesmo ou é um personagem. A Narcisa contou que tem seus dias de tristeza sim, mas que na grande maioria das vezes é bem autoastral, como vemos por aí na internet. Eu sou eu mesma, eu sou autêntico, original, verdadeira, sabe? Eu não sou personagem em nada, às vezes eu sou triste também, mas quando eu estou triste, eu estou triste, eu não quero ver ninguém. Eu gosto de ficar triste sozinha, eu gosto de passar alegria para os outros. Eu tenho um orfanato lá de Narcisa, que eu sou a madrinha. Eu vim aqui no mundo para agregar, para construir, ser feliz e dar amor. Essa é a Narcisa, olha lá! Bom, vocês já sabem como a Narcisa é. Agora vem ver como que ela reagiu depois que uma senhora disse que ela é bonita, mas que já deve ter feito plástica. Eu acho ela muito linda, deve ter feito plástica, com certeza. Acho que também ela pratica bastante esporte, por ser muito linda. E o esporte faz com que a pessoa fique mais bonita. E é isso que eu acho dela, uma das pessoas mais bonitas do Brasil. Ela acha que você fez plástica e pratica esporte. Eu já fiz plástica com o doutor Paulo Miller, qual o problema? Ah, e ela confirmou que pratica bastante atividade física mesmo. Eu faço esporte, eu nado na piscina do Copacabana Palace, o melhor hotel do mundo, que eu moro do lado do hotel, é só descer e nadar, posso até pular e nadar, pular e cair na piscina, entendeu? Eu nado, o Copacabana Palace está fazendo 100 anos esse ano, eu quero deixar um beijão para o meu hotel preferido do mundo, Copacabana Palace. Olha aí, tá vendo? E faz 90 anos que ela nada lá. 100 anos está fazendo o Faustão, tá? Não, isso é verdade, eu sei. Ai, gente, foi muito bom reviver essa entrevista da Narcisa. Se você gostou desse vídeo e quer relembrar outras pérolas das celebridades que passaram pelo Faustão na Band, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. O replay acontece todas as segundas, terças e quartas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!